Posso fazer aqui nessa p***, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o f*** Na cara dos caras Aí um ele vinha pra trás, o outro Encoxava, toma seu filha da p*** Toma seu filha da p*** Você não jogou lá pra cima, botou terror em mim Agora tome pau na cara, cara E o segurando Lógico, a casa é sua Então, mano, voltando da parada Do Highlander, tá ligado? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente tá riffando A riffa do Highlander, tá riffando a riffa Tamo riffando a bag do Highlander, tá ligado? Ah, não, aí eu estou Eu trouxe ela, a famosa Essa que foi roubada A original Caralho, eu tô tocando na bag? É ela mesmo Essa é a famosa Essa é a famosa Caralho, os caras Highlander, olha se os caras é ruim, mano Os caras é ruim, tio Não, os caras é ruim, p*** Isso aí, deixa ele, Santos Você vai me atirar minhas custas, Charles Santos Cuidado com o strike, Charles Santos Caralho, p*** É que ele sempre faz corte, nossa Oi? Ele sempre faz corte, não adianta Ele faz corte? Faz, ele Desgraçado Caralho, raradinha Ele ajuda a gente, pô Ele vai divulgar você, divulgar a gente, tá ligado? Você sabe É aquele Faz uma fofoquinha aqui, outra ali Tá ligado, né, Charlinho? Um divulgando o outro, ajudando o outro Um divulgando o outro Jogar pra nós Joga três bagulda Olha só com uma fofoquinha Te amo, Charles Santos Ele é bravo, ele é bravo, caralho Cabelo todo como Nicolas Cagezinho O cabelinho dele pra trás Mas deixa eu dar ideia, mano Então a ideia é o seguinte Galerinha, a gente tá rifando Essa bag, tá ligado? A rifa da bag é 20 real, tá ligado? Que nós tá fazendo Um preço, hein, família? Quem ser sorteado vai levar a bag Mais dois ice Dois ice que foi roubado também, tá ligado? Só não trouxe o ice Porque o ice tá lá em BH Mas aí nós tá rifando a bag do Highlander Quem quiser Entra no perfil do Lockdog Entra no perfil do nosso produtor, o Bob Entra no meu perfil E conversa com nós Que nós tá rifando a bag, mano A famosa Essa que foi o bar Quantos umas vão ter? Isso aqui é raro, mano Isso é raro Isso é raro Deixa ela até ela aqui, pá Deixa ela aí, já tá pro Igor Já tá pro Igor aí Quem é Igor? É o do Flow Não, tadinho, mano Deixa ele aqui Deixa ele aqui Ele tá te castigo Ele não veio aqui Ele tem que deixar ele te castigo É, vira de costas Ó o Igor Foi mal, viu, camarada? Foi mal Mas vira de costas aí Ele tá te castigo Ele não veio aqui Não, mas vai dar nada lá, Igor É, daqui a pouco ele vai É, daqui a pouco ele vai É, daqui a pouco ele vai Ele vira de costas aí Ele vira de costas aí Igual o Santatouro Será que ele brota aí? Enquanto nós vier aqui? Ele mora na rua de baixo, hein? Ah, é porque o Igor Não tá aqui Ô, filho Cadê esse filho da puta? Por que ele veio? Mas ele trabalha muito lá no Flow, mano Eu até entendo Tipo, um lado, tá ligado? Às vezes é porque ele tá muito sem tempo Mas eu já falei pra ele Mas ele é meio grau, assim? Ele é desse jeito? Ele é desse jeito, mano É, desse jeito, gordinho, mano Gordinho, cabelinho Barbudo Mano, a gente boa Igualzinho esse daí Aí a bag tá aí, hein? Nossa, onde fez esse bagulho, mano? Eu quero um desse Pra colocar no meu quarto, mano Então, mano Se eu falar pro seu valor Você não vai querer comprar, tipo Mas eu acho que ele faz um precinho da hora pra você Não, por quê? É quanto? É quanto? 800 Nossa, o arco, você é louco Eu acho caro Mas o da hora que vem, mano Vem numa caixinha Com a tua cara, tá ligado? Mano, vem muito chave Mano, eu quero um desse Eu quero... Ou, como é que chama? Quem que faz? Renan Artes Renan Artes Renan.artes Faz um pra mim Vou comprar da sua mão, mano Me chama na DM Eu quero um pra colocar no meu quarto Será que ele sabia que a gente ia roubar e divulgar o trabalho dele dessa forma? Ele sabe Ô, você falou que ia fazer o nosso, mano Você meteu o louco Eu tô aqui esperando Manda pra ele Faz esse corte e manda pra ele Já faz aí, bigode Não, já fala aí, bigode Renan.artes Tá metendo o louco Falou que ia mandar nossos bonecos Pode entrar aí, pode trazer Não mandou Esse é o nosso confeiteiro aqui Nossa, mano Eu te amo, viado Vai se fuder Foi ele, você? Ah Já falei, eu te amo pro meu produto Um monte de vezes Não vou falar de novo Sim Maldito Nicolas Cage Nicolas Cage Tá todo Bora, Marola Todo Nicolas Cage Nossa, por favor Já era 4 e 20 17 e 17 Tem alguém pensando na gente Assistir o nosso podcast Certeza Várias pessoas Você tá pensando É o mini podcast, caralho Tá de brincadeira? Mano, esses dias a minha amiga Viu falar pra mim Ela falou Mano Tava um monte de boi em casa Assim, engordou com os amigos E tal E de repente os caras Tá falando mini podcast Eu nem falei nada Nem falei, conhecia Nem nada E ela falou que a galera Tá falando mó bem Falou, mano Podcast do anãozinho Lá mó da hora Palma Os caras levam vários caras Mano, engraçado Lá Vários caras mil grau E tipo Ela nem tinha falado nada E os caras Dispar não é nosso público Tá ligado? É um público diferente, mano